Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Corinthians divulga relacionados com oito jogadores da base contra a portuguesa. Veja a lista. O Corinthians divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo contra a portuguesa do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Para o duelo, que tem início marcado para as 21h30, o técnico Vitor Pereira conta com 25 atletas na relação. Desses, oito jogadores são das categorias de base do timão. Os zagueiros Belezi, 2003, e Robert Renan, 2003, o lateral-direito Léo Mana, 2004, os meio-campistas Breno Bidon, 2005, e Matheus Araújo, 2002, e os atacantes Felipe Augusto, 2004, Giovane, 2003, e Wesley, 2005. A presença do último nome já havia sido adianta pelo meu timão. O treinador português optou por dar descanso para alguns jogadores titulares, ou que precisam de maior cuidado físico, por conta dos jogos seguintes. No sábado, o Corinthians enfrenta o Palmeiras, pela terceira rodada do Brasileirão, e na próxima terça-feira, o Boca Juniors, pela fase de grupos da Libertadores. As ausências por opção técnica são Carlos Miguel, Guilherme, João Vitor, Raul Gustavo, Lucas Piton, Renato Augusto, Paulinho, William, Maicon, Roger Guedes e Júnior Moraes. O clube informou ainda que Cantilo, com gripe, é baixa confirmada, além de João Pedro, que sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda, Robson Bambu, com lesão no músculo reto anterior da coxa direita, e Juan Oliveira, que segue se recuperando de uma revisão cirúrgica. Sobre a lista de confirmados, destaca-se a presença de Luan, relacionado pela primeira vez desde a chegada de Vitor Pereira, e o retorno de Fagner, que não jogou na última partida, contra o Havaí, por suspensão. Confira a lista de relacionados do Corinthians goleiros, Cássio, Ivan e Matheus Donelli laterais, Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner, Léo Mana e Rafael Ramos Zagueiros, Belezi, Gil, Robert e Renan Meicampistas, Breno Bidon, Duqueiroz, Juliano, Luan, Matheus Araújo, Rony e Xavier Atacantes, Adson Felipe Augusto, Giovani, Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, Jô e Wesley Vejamaisen. Copa do Brasil, lista de relacionados. Base do Corinthians, Corinthians Sub-17 e Corinthians Sub-20.